Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou conversar com vocês de casa sobre aquele famigerado caso da mulher que apareceu aí dentro de um conversível trajando apenas um biquíni. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. O episódio aconteceu no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro. A impressão que eu tenho é que essas coisas só acontecem no Leblon mesmo, né? Imagina uma mulher gostosona de biquíni dentro de um conversível. E aí uma outra mulher que estava fora e viu essa de biquíni passando, se incomodou com a cena e começou a tacar garrafadas nessa moça. Ela, muito nervosa, saiu do conversível de biquíni e foi lá, deu um tapão na arquitetura, e depois isso virou um bafafá, todo mundo falando sobre o assunto. E eu vim aqui dar a minha contribuição aí sobre o que eu acho dessa situação. Em primeiro lugar, eu acredito que a gente sempre tem que respeitar o outro, sabe? Existem pessoas que podem estar fazendo coisas, né? Que a gente não aprova, que a gente não curte tanto, mas contanto que não seja algo ilegal, e pelo que eu vi da cena, ela não estava fazendo nada ilegal. Essa que tacou a garrafada, alegou que ela estava fazendo atos obscenos e imorais dentro do carro, coisas ilícitas, assim, sexualmente falando, mas pelas imagens que a gente vê, não existe nada desse tipo, né? Depois ela pode ter dito isso para justificar aí a sua impulsividade. E a gente tem que entender que as pessoas, se não estiverem fazendo nada aí contra a lei, elas têm o direito, né? A gente está falando de um lugar que tem praias, um lugar onde as pessoas geralmente ficam com menos roupa mesmo. E assim, ela alegou que estava com a família dela, que estava com os filhos e o marido. Eu acho um argumento muito fraco, porque os seus filhos vão naturalmente ver mulheres de biquíni na praia, por exemplo, né? Então, não é algo assim que justifique uma garrafada. Nada do que ela vai falar depois vai justificar essa garrafada. Me pareceu uma pessoa movida aí, talvez por um ciúmes, um impulso. Veja bem, acredito que quando você está com uma pessoa, você tem que confiar no seu taco, né? O cara que você também está, o seu parceiro, ele tem que te respeitar. Se aparece uma gostosa de biquíni, não tem que ficar secando. Olhar, gente, todo mundo vai olhar, né? Se aparecer uma gostosa de biquíni aqui, eu vou olhar. Todo mundo que estiver no recinto vai olhar, vai todo mundo olhar, enfim. Eu acho que olhar é natural. E a gente, os nossos olhos, eles se atraem para aquilo que é belo, né? É normal isso. Mas a gente tem que, de novo, confiar no nosso taco. Mulheres mais jovens, mais bonitas, mais atraentes, sempre vão resistir. Até porque a gravidade, ela não atua ao nosso favor, né? Cada dia que passa, a gente vai ficando mais velho, né? Vai perdendo colágeno, a bunda vai caindo. Enfim, você tenta até a página 3 remediar com cirurgias plásticas, tratamentos, atividade física. Mas isso são paliativos que a gente faz. Porque a velhice, ela é degradante, né? O nosso corpo, ele é totalmente corruptível. Ele vai aí se desfazendo e se degradando. Eu, particularmente, não vejo vantagem em envelhecer, né? Dizem a sabedoria, você fica mais... Sarrábio, mais calmo. Mais... Tem habilidades sociais mais refinadas. Trocaria tudo isso por uma juventude eterna, sem dúvida. Sendo bem honesta. Mas, voltando ao caso do Leblon. Quem tacou a garrafada está completamente errado. Porque ela provocou uma ação na outra, né? Tem gente que poderia ter ficado ali dentro do carro e não ter feito nada. Só que quando você mexe aí num vespeiro, você não sabe o que pode acontecer ali, né? Então, a outra também movida por um impulso, saiu e começou a... Deu um tapão na outra, né? A verdade é que a gente tem que respeitar sempre o espaço do outro. Isso é uma regra geral, até porque evita muito desgaste emocional e psicológico. Imagina ser aqueles caras do conversível, quem estava dirigindo o carro era um engenheiro e tinha mais outra passageira. Imagina se eles estivessem portando alguma arma, né? E poder atirar ali. Causar mais confusão ainda. Porque a gente não controla o outro. O que você pode fazer é controlar as suas atitudes. A minha atitude de não sair por aí dando garrafada nas pessoas, eu tenho que cumprir. Agora, se você não quiser ver mulher de biquíni, cara, só fica em casa. Isola toda a sua família em casa, sabe? No saia, porque é muito inocente uma pessoa achar que num local extremamente quente, onde as pessoas de fato se sentem mais à vontade de usar umas roupas mais curtas, mais chamativas. E aí eu não vou olhar aí com uma cosmovisão moralista, porque cada um faz o que quer. Eu particularmente não andaria num carro de biquíni, colocaria uma saída de praia, mas isso sou eu, entende? Por isso que a gente tem que respeitar a singularidade e a individualidade de cada um. Porque tem mulheres que gostam de um exibicionismo. Às vezes a mulher investe tanto no corpo, que ela só tem aquilo pra mostrar. E isso também é algo a gente pensar. Óbvio que a mulher tem o direito de fazer o que quiser, porque o corpo é dela. Mas quando você só tem um caminho, que é exibir o teu corpo à exaustão, isso tem que ser repensado. Você é uma mulher com diversas características. Inclusive nós temos que aí fomentar outras características que não estão relacionadas ao nosso corpo. Porque, como eu falei anteriormente, o nosso corpo ele tá indo ladeira abaixo. É degradação, é corruptível totalmente. Ele vai ficar murcho, ele vai cair. Os seus peitos vão cair. Por mais que você coloque silicone, sua bunda vai cair. Por mais que você tente, faça a plástica ali, a colar. É só a gente ver atrizes que têm dinheiro, que fizeram muitas plásticas, que têm seus 60, 70 anos. Por mais plásticas que elas tenham feito, você vê a degradação aí do tempo. E o tempo, meu amigo, ele é implacável. Ele vem sem dó, sem piedade. Então, que a gente possa fazer coisas que vão o quê? Fazer com que a gente cresça no nosso mundo interior, né? Leituras, cursos, viagens, né? Você ter experiências sensoriais diferentes. Provar comidas de diversas culturas diferentes. É isso que você tem que pensar. Pra ser uma pessoa mais interessante. Claro, não estou falando que você não pode fazer uma atividade física, não pode ter um corpo da hora, como aquela mulher do conversível. Mas não faça disso a única carta na manga, entende? Porque senão você fica refém e escrava de algo que é tão... Efêmero. Nosso corpo é efêmero. Porque eu tô aqui, amanhã não tô mais, isso daqui pode acabar. É um simples barro que uma hora se vai. Pó. Tudo é pó. Tudo passa. Entendeu? Que a gente possa fomentar coisas que são eternas, né? Que a gente possa cuidar da nossa espiritualidade, da nossa alma. Que a gente possa, de fato, ser uma mulher maravilhosa, sabe? Usando biquíni, por que não? Não estou criticando a mulher que tá usando biquíni, não, tá? Acho que cada um deve fazer o que acha melhor para a sua vida, para a sua existência. Eu sempre bato nessa tecla, né? Eu não posso colocar a minha prioridade, o que eu penso da vida como o mais certo, o mais correto. A única coisa é você seguir, não. Mas eu estou te convidando a pensar diferente, né? A talvez fazer essa reflexão junto comigo. Porque essa questão do corpo é muito presente na nossa sociedade, né? E aí a gente pode, dessa questão, já derivar outras, né? Como a velhice. Como estamos envelhecendo? Será que é saudável tudo isso que a gente está fazendo em busca desse padrão, desse corpo, sabe? São várias questões que o Leblon nos incita a pensar. Eu espero que isso não se repita, né? Que as pessoas não evitem, gente, fazer isso. Se você vai para um bairro boêmio, é um bairro boêmio, podemos dizer, né? O que você espera encontrar noite no Leblon, né? É complicado, né? Então, assim, quer uma segurança de que não vai ter nenhum biquíni rolando? Vai para uma igreja, sei lá, vai para um local onde você tenha uma maior probabilidade de isso não acontecer, sabe? Eu acho que a gente não pode invadir o espaço do outro, a forma como o outro se veste, o que ele faz. Obviamente, como eu já falei, contanto que não seja nada contra a lei, ilegal, criminoso, atos obscenos, né? É atentado a pudor, você sair por aí nu é atentado a pudor, a gente tem que... Mas a pessoa sai com um shortinho, a polpa da bunda aparecendo e eu com isso é o corpo dela, é o bumbum dela. Eu, particularmente, não gosto de roupas curtas, roupas justas, roupas mostrando muito, não gosto. Mas é uma coisa minha, eu não posso criticar aquele que gosta, porque o corpo é dele. Ele não está fazendo nada criminoso, então deixa as pessoas existirem da forma como elas acham que elas devem existir. A nós cabe apenas o respeito. Só um adendo que eu quero deixar nessa história, eu acho muito interessante eu falar sobre isso. Existem mulheres ou homens que tiveram uma vida farta de permissividade, orgias e participavam de festas regadas a drogas, a sexo, a vários tipos de situações aí. E aí essas pessoas casam, e depois que casam viram o defensor dos bons costumes e da moralidade. Todo mundo é puta, todo mundo é viado, ninguém presta, só eles prestam, só a família deles presta, então calma lá. Veja bem, não estou com ares de julgamento pra quem comete esses atos, quem vai pra swing, quem faz isso, faz aquilo. Cada um faz o que quer de sua própria vida, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando da hipocrisia, entende? É importante a gente não ser hipócrita, né? Então, o meu passado eu fiz isso, saí com várias pessoas, ficava até de biquíni andando por aí nos mercados da vida, nas praias da vida, fazendo e acontecendo. Aí, no caso, eu viro uma santinha com aureola e tudo e fico criticando todas as mulheres de vulgares, de não sei o que, não sei o que, não sei o que. É um comportamento complicado, né? Então, assim, se você tem muitos ciúmes, ai, não pode ver uma mulher bonita e acha que seu marido vai ficar dando em cima, o problema é com você. Porque muitas vezes a mulher se casa com um cara, mulherengo, um cara que não pode ver um rabo de saia. E é muito triste isso, porque tem homens que às vezes estão andando até com a mulher do lado, ficam olhando pra outras mulheres, né? Isso é muito feio. Olhando de uma forma fixa, olhando de uma forma assim, sabe? Secando a pessoa. Então, o problema é teu, porque você está casada com uma pessoa desse jeito. Não é da mulher que está ali com uma roupa curta. Ela tem o direito de andar da forma como ela quer. Você, minha cara, é que fez uma péssima escolha de escolher um cara que não te respeita. Porque uma coisa é olhar, e olhar todo mundo olha, eu olho, todo mundo olha. Outra coisa é ficar secando, aí já é falta de respeito, né? Então, assim, toma muito cuidado com esse tipo de comportamento, né? Se o ciúme está em demasia, pode procurar um tratamento, né? Existe tratamento pra isso. E vê se, onde está o problema. Mas será que o problema está na mulher de biquíni mesmo? Na mulher de roupa curta? Ou no boy lixo que tu armou que não pode ver mulher por aí que fica babando e secando na tua frente? Então, vou deixar isso pra você refletir. E é isso. O que você acha dessa situação toda? Eu não posso colocar o vídeo aqui por questões autorais, né? De direitos autorais. Vai que alguém que está naquele vídeo decida derrubar o meu vídeo. E a vida já não tá fácil pra gente ter vídeo derrubado, né? Então, assim, por isso que eu não gosto de... Só tem eu aqui, só tem eu. A gente tá vendo o caso do rato borrachudo, que tá passando uma situação muito difícil, prestes a perder o canal, porque usou segundos, gente. Eu acho um absurdo a política do YouTube que não valoriza grandes criadores. Criadores que estão aqui batalhando pra fazer a coisa certa, né? E aí vem um sujeito e simplesmente te dá um strike e todo o seu trabalho de anos pode ser ir ladeira abaixo por causa de uma situação que poderia ser facilmente contornada se o pessoal realmente fizesse o trampo da forma como tem que ser feita, que é analisar cada caso, que é valorizar os criadores que fazem o trabalho certo, que fazem o trabalho, sabe, correto dentro da plataforma. Então é isso. Esses grandes conglomerados precisam pensar não somente no lucro, mas também em uma forma de tornar a engrenagem mais eficiente e favorável pra quem cria conteúdo. Porque, desculpa, ok, a gente usa a plataforma e isso é uma coisa bacana, mas você não usa de graça. Parte da porcentagem que você ganha vai pro YouTube. Então, assim, é uma prestação de serviços e a plataforma só é o que é hoje por causa dos criadores de conteúdo, né? Por causa de quem produz conteúdo aqui. Então é basicamente isso sobre por que que às vezes eu não insiro os vídeos. Mas se você colocar Leblon, Bikini no YouTube, você facilmente vai ver esse vídeo, tá? É interessante você ver pra você entender o contexto e tal. E até pra você ver que antes, no carro passando, a mulher não estava fazendo nenhum ato obsceno, como a outra estava falando. E a mesma visão que a gente tem, ela também teve. Então, assim, ela entrou em contradição. Ela mentiu, na realidade, né? Pelo que a gente tá vendo das imagens. Então é isso. Não esqueça de deixar aquele like maroto aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Se inscreva no canal, me siga lá nas redes sociais. Deixe os seus comentários, dicas do que você quer assistir aqui. E é isso aí. Um beijão. Mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Que a paz. E até a próxima. Tchau! Tchau!